Olá galera, tudo bem? Estou aqui em São Sebastião do Sacramento, vou mostrar para vocês aonde eu estou aqui, eu estou no lugar bem baixo, mas é uma área de mata, onde vocês vão poder ter uma noção mais ou menos, onde eu resolvi dar uma fugidinha do centro da capital, o interior de Minas. Vou mostrar um pouquinho aqui, onde tem muita água, ainda mais que esse período de chuva, tem bastante água por aqui, vou mostrar aqui ao redor, tem o brejeiro aqui, lá em cima está o cafezal, olha lá, entendeu? Tem o cafezal, ali embaixo está a casa da minha irmã, onde eu estou me hospedando lá, tá bom? Isso aqui é onde eu estou no momento, é um lugar tranquilo, chuva caindo, essa noite choveu por noite inteira, muito bom, olha lá no alto lá, para onde você vira aqui tem peças de cafés, as bananeiras, tem um matagal danado aqui, e a chuva caindo, olha lá, olha lá as montanhas, olha lá que a chuva está, aqui já começou a serenando da costura, chovendo para danar aqui, tá bom? Abraço aí, grato aí pelo carinho, tá? Tudo de bom para vocês, valeu galera, e aproveitando a oportunidade para desejar a todos um feliz Natal e um ano novo maravilhoso, abençoado para todos nós, tá bom? Abraço, tchau, hein?